Boa tarde, boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo, prestigiar o nosso evento. É um evento do PET, então, que se chama Conversas com Letristas. Esse evento surgiu antes da pandemia, por iniciativa dos PETianos, que estão aqui presentes e aqui na mesa, em que nós convidamos professores, docentes que fazem o Instituto de Letras para ter uma conversa informal com o docente, então, no sentido de conhecer um pouco melhor a carreira acadêmica e a vida dos docentes, que constituem aqui o corpo docente do Instituto de Letras. Após os nossos encontros, a gente disponibiliza a fala, a conversa, no nosso canal do YouTube, do PET Letras. Eu sou o professor Gabriel, sempre esqueço de me apresentar, sou doutor do PET Letras, e hoje a gente convidou a professora Regina Zilberman, a quem agradeço, muito obrigado, Regina. Sexta-feira, fim de dezembro, o campus deserto já, a Regina topou vir conversar conosco. E quem vai fazer a moderação aqui da conversa, a nossa PETiana Brenda. Então, a Brenda vai apresentar, a Regina vai se apresentar, e a gente começa a conversa. Obrigado, gente. Uma boa tarde antes de qualquer coisa. Antes da Brenda falar, eu queria agradecer, depois a gente vai respondendo, mas tem que fazer esse prólogo. Eu queria agradecer o convite do Gabriel, que foi muito generoso, a presença de vocês, porque também vocês é uma sexta-tarde, perto do final do ano, e a resina no meio de um semestre, que promete ser caliente. Então, vou agradecer muito e colocar à disposição da Brenda, depois de quem quiser saber um pouquinho da minha vida, fora daqui desses muros acadêmicos. Boa tarde, pessoal. Como o professor Gabriel já falou, eu sou a Brenda, sou a PETiana, e queria agradecer a presença da professora Regina aqui. E o Conversas com Letristas é um projeto muito legal que o PET Letras tem, que a gente acaba sabendo as histórias que fazem a história do IEL. Então, hoje a gente vai saber um pouco mais sobre a professora Regina Zilberman. Vou ler um breve resumo, e depois a gente vai entender melhor esse resumo. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Romanística pela Universidade de Heidenberg, pós-doutorado na University College, e pós-doutorado na Universidade de Brown. Atualmente é professora associada do Instituto de Letras da URGS, com atuação no programa de pós-graduação em Letras. Lecionou entre 2007 e 2010 na Faculdade Porto Alegrense, e em 2010 no Centro Universitário Ritter dos Reis. Foi professora titular da PUC do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de Letras, com ênfase em História da Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas, Leitura, História da Literatura, Literatura do Rio Grande do Sul, Formação do Leitor e Literatura Infantil. A primeira pergunta, na verdade, a gente vai pedir para a senhora contar um pouco mais sobre a formação, se Letras sempre foi a primeira opção da senhora, de curso, ou se teve outros caminhos, como é que se deu? Obrigado, Brenda. Então, já vamos responder. Eu havia já agradecido a presença de vocês. A gente tem umas perguntas aqui, não ensaiamos antes, eu só li as perguntas, e depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar, se houver tempo, interesse, mas também, se não tiver, não fiquem constrangidos. Bom, na realidade, eu escolhi Letras na hora que eu fui me inscrever para o vestibular. Eu sempre pensei em fazer ciências sociais, a família queria que ele fizesse medicina, essas coisas, a família sempre quer que a gente faça medicina direito, mas eu ia fazer ciências sociais, mas na hora de preencher uma fichinha ali, porque era, gente, isso foi nos anos 60, nem os avós de vocês tinham nascido. Então, era tudo na munheca, na assinatura pessoal. Aí eu disse, não, é que eu quero mesmo estudar literatura, então fiz essa seleção para Letras, só aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o pessoal às vezes fazia aqui, na PUC não tinha tantas opções, como tem hoje, e, felizmente, deu tudo certo. Fiz a Letras num período, não sei se depois vai haver uma pergunta sobre isso, mas eu acho que já dá para antecipar. Fiz a Letras num período muito ruim do ponto de vista político brasileiro, um período que vocês escaparam por pouco, gente. Que foi no final dos anos 60, e depois a pós-graduação já fiz no exterior justamente por causa disso. porque nós tínhamos um curso, o curso, ficava tudo na Faculdade de Filosofia, nesse tempo. Ficava lá no centro, não tinha, o Campos do Vale era só ocupado pela agronomia veterinária. Então, a Faculdade de Filosofia abrigava vários departamentos, entre os quais Letras. Tinha Letras, História, Comunicação Social, depois houve um desmembramento no final dos anos 70. Desculpe, no início dos anos 70. Então, nós ficámos ali no centro de Porto Alegre. A repressão já tinha levado, já tinha exonerado professores, principalmente da área da filosofia e tal, um pouquinho antes, em 1965, por aí, 66. Quando eu entrei, houve vários movimentos de reação ao governo autoritário, tentativas de a gente mudar o regime, pelo menos no grito, se fosse no grito, na passeata, não sei o quê, e vários professores foram punidos. Então, nós estamos perdendo professores. Chegou um momento ali que, tanto na Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Arquitetura e tal, a gente até tinha professores improvisados. Nas disciplinas, não tinha professores. depois, e também não tinha concurso. Então, foi um período difícil. Houve... A gente tinha colegas que desapareciam. Onde é que andou fulano e tal? De repente, sabia que ele estava preso, ou tinha fugido, ou tinha até sido morto. E também professores que tiveram que migrar para fora do Brasil para ter oportunidade de trabalho. Então, fazer o curso naquela época não era uma coisa muito boa. Eu acho que tem a ver um pouco com a tua pergunta. Não era uma coisa que a gente sentia à vontade. Porque tinha muito medo. Não é fácil ter aula, enquanto sabe que tem colegas que talvez estão ali só para te espionar. E também porque a gente não tinha muito futuro. Vou fazer o quê? Então, a minha geração foi muito penalizada com isso. Vários colegas, como eu disse, desapareceram. Outros foram embora para o exterior, fizeram a sua pós-graduação fora, migraram, e assim por diante. A próxima pergunta, na verdade, é para falar um pouco sobre a pós-graduação. Como é que foi? A gente sabe que agora foi no exterior, por um motivo não tão legal. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco da pós-graduação e das escolhas que fez. Tá bom. Pois é, quando eu terminei o curso de letras, estava começando o ano de 1971. Se você sabe, no calendário, isso, auge dos anos de chumbo, a universidade muito contida, e os melhores professores já não estavam aqui. Os que estavam ou se escondiam, ou eram muito discretos, ou não davam aula. Tinham mudado de profissão. Um caso exemplar, o professor Ângelo Ritt, que chegou a ser diretor da Faculdade de Filosofia, ele acolheu os estudantes. Eu chego na pós-graduação. Mas eu acho que essa história precisa ser conhecida. Deve ser conhecida por vocês, mas não vale a pena deixar de mencioná-la. O professor Ritt, que era um professor que tinha fugido da Itália no tempo do fascismo, vejam só, veio para cá e era um grande professor de literatura italiana. Ele, quando teve a invasão da Faculdade de Filosofia, em 1968, ele não deixou a polícia entrar. É um episódio também que vocês encontram algumas referências, mas que não circula muito entre os alunos. Os alunos não sabem muito bem. Até porque faz muito tempo. Mas ele não deixou. Bom, é claro que quando veio 69, veio aquele golpe dentro do golpe, quando Arthur da Coacilva teve que ser defenestrado. E aí, novas exonerações, o Ritt perdeu. Então, o lugar de trabalho isso fez muito mal para ele. Ele tinha muita paixão pela universidade. Ele foi para São Paulo e lá ele fez um trabalho também importante naquelas coleções de divulgação de clássicos, aquelas coleções da Abril. Hoje a gente encontra, eventualmente, em Seba, aquelas capas vermelhas e tal. E ele se dedicou, mas ele nunca se conformou com isso. Isso significa o seguinte, a gente não tinha a opção de um curso de pós-graduação no Brasil. Tinha pouca opção. Aqui no Rio Grande do Sul nem existia. A PUC veio a começar os programas logo depois. Então, ir para o exterior era uma possibilidade de fazer em universidades de prestígio, se conseguisse, com um clima, outro clima político, cultural, etc. e também se reencontrar com os estudos, bibliotecas, tudo isso que havia sido muito prejudicado. Eu aí tive sorte, porque o meu marido trabalhava em um convênio com a Alemanha, a Alemanha Ocidental na época, e ele foi, então, convidado a fazer um estágio no exterior de um ano. E eu, então, fiz esse contato na Universidade de Heidelberg, com a ajuda desse pessoal que veio da Alemanha, e passei a fazer o doutorado na Universidade de Heidelberg, na área de Romanística, que é uma universidade muito antiga. Ela é do século XIV, realmente é muito antiga, mas, ao mesmo tempo, ela é muito... Heidelberg era uma cidade muito progressista. Era chamada, inclusive, a Heidelberg Vermelha, veja só, a Rote Heidelberg, por causa disso, por causa da importância dos movimentos de esquerda lá. Então, o ambiente político, cultural, era muito, vamos dizer assim, muito convidativo. Não que eu fosse militante, não penso que eu... Não, nada disso. Mas a gente se sente muito melhor. Tanto que, quando eu retornei ao Brasil, já com a tese quase pronta para terminar os finalmentes e depois defender, eu estranhei muito. A gente se desacostuma da repressão. É bom, isso é bom, a gente vai se desacostumar. Então, eu senti muito, porque o pessoal estava muito conformado ainda, achava que vai melhorar, vai melhorar. Eu disse, poxa, mas está horrível isso. E realmente foi muito bom, porque eu tinha professores ótimos. O sistema na Europa mudou um pouco depois da implementação desse convênio de Bolonha, que eles, vocês já devem ter ouvido falar, que a União Europeia estabeleceu alguns marcos comuns que os cursos de graduação e pós-graduação obedecem. Mas, mesmo assim, é muito aberto. Muito aberto. A gente faz o curso como quer, do jeito que quer, o número de disciplinas que está interessado. Não precisa fazer muita disciplina na graduação e na pós-graduação. Isso é uma coisa que eu acho muito ruim nas nossas graduações. Vocês ocupam todo o tempo de vocês assistindo aula, o que é o contrário de uma formação acadêmica. Na Europa, ou pelo menos na Alemanha, nesse ponto, eu acho que a gente podia copiar um pouco. É muito mais aberto. Nos Estados Unidos também é muito mais aberto. O aluno tem autonomia para decidir as suas... Ele tem um supervisor, é claro, desde o início, mas decidir os seus caminhos dentro da universidade. Então, a minha pós-graduação teve isso. Fiz uma tese. Na época, os estudos estruturalistas estavam no auge. Só se fazia isso. Então, ela tem esse pendore estruturalista estudando alguns autores da literatura brasileira. Vou emendar na próxima pergunta, que é justamente sobre isso. Como foi estudar literatura brasileira fora do Brasil? Bom, eu acho que a gente pode fazer uma diferença aí. Na Europa, hoje já melhorou bastante. Melhorou bastante. Mas não se estudava quase nada. Era zero, quase. Ou 0,5% de literatura brasileira. De cultura e língua portuguesa já era muito pouquinho. Muito pouquinho. Porque o espanhol era hegemônico. E, dentro disso, a cultura portuguesa. Até por uma razão muito simples. Isso é início dos anos 70. E Portugal era ainda iluminado pelo salazarismo. Na época, já era o Marcelo Caetano, mas era aquela ditadura salazarista. E, portanto, as pessoas vinculadas ao meio acadêmico, intelectual, iam trabalhar fora de Portugal. Isso era muito comum. Muito comum os professores serem portugueses que tinham migrado ou estavam exilados ou estavam fazendo tempo nas academias na Alemanha. A França era impressionante. Alguma coisa na Inglaterra. Países bem mais democráticos. Até hoje, mas naquele tempo, nem se fala. Então, a cultura portuguesa não dava muita brecha para a literatura brasileira. Isso até hoje. Até hoje, os portugueses têm uma certa dificuldade em assumir o conhecimento da literatura brasileira. Então, não tinha muito espaço. Ao contrário do que quando eu estudei nos Estados Unidos, pós-doutorado. Aí, vamos dizer assim, é mais simétrico. Até pela identidade americana, tem muito mais interesse com a nossa cultura. Então, isso não me prejudicou em nada. Não me prejudicou em nada porque eu tinha um orientador, uns colegas, todo mundo muito aberto a conhecer as coisas. Mas não tinha muito diálogo. Porque uma coisa muito importante quando a gente faz pós-graduação, vocês sabem disso, estão na graduação, mas os que estão na pós-graduação sabem, vocês os outros saberão, é muito importante essa interlocução com colegas, com orientadores, com meio acadêmico e assim por diante. Isso foi bem mais difícil nesse período. E eu não acho que tenha mudado muito, pelo que eu acompanho. A literatura brasileira tem mais espaço em alguns lugares, Espanha, Itália, mas na Alemanha menos, em Portugal quase nada. É incrível, os portugueses não convivem com a literatura fora de Portugal, não é só literatura brasileira, é a africana de língua portuguesa. Eles lêem muito pouco, não se interessam mesmo. E tem uma perspectiva muito conservadora. Então, como a literatura brasileira está sempre se transformando, é uma literatura muito viva, muito produtiva, se faz muita coisa, aí mesmo que eles não acompanham. Tem essa dificuldade. Roubaram o nosso ouro e nem aceitam a nossa literatura. Olha, brincadeira. É complicado, porque a biblioteca mais sofisticada deles é toda aquela joanina, toda decorada com ouro do Brasil. Exatamente. Mas livro, não. Literatura eles não querem do Brasil, né? Tudo bem. O nosso próximo... Trópico é bom, né? Tópico. Vou pedir para a senhora... Na verdade, quando a gente estava fazendo as perguntas para hoje, a gente até comentou entre a gente do PET o quanto a senhora está em diferentes recortes dentro da literatura, né? Até pelas cadeiras que a senhora dá na graduação. Então, a gente tem estudos pessoanos, a gente tem as literaturas portuguesas, literatura infantil juvenil, que são ministradas pela senhora. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre de onde veio esses interesses, assim, se teve um interesse inicial, e aí a senhora foi indo, a própria literatura do Rio Grande do Sul, como é que foi esses caminhos pela literatura? Pois é, realmente... Bom, também tem... Primeiro, a desculpa que eu dou, e não é a desculpa, é fato, eu já vivi muito, né? Vivi muito. Então, dá tempo para a gente estudar muita coisa. Mas algumas delas têm um sentido. Por exemplo, quando eu fiz o doutorado, eu fiz... A gente tem, na Alemanha, a gente tem que fazer exames orais. Os exames orais não são a defesa da tese. A tese é avaliada por escrito e tal, e ganha lá um conceito. E a gente faz provas, provas orais sobre áreas, as majors e as minors, como chamam os americanos. Então, a minha major era literatura em língua portuguesa. Então, eu tive que estudar muito a literatura portuguesa, porque a brasileira, como eu disse, ninguém ia nem entender o que eu estava dizendo. Quando eu vim para Porto Alegre, eu vim trabalhar. Então, vamos começar com a portuguesa, que eu coleciono aqui agora. Então, quando eu vi a Porto Alegre, eu trabalhei muito com literatura portuguesa, mas na pós-graduação da PUC, para onde eu me dirigi. Então, eu orientei várias teses e tal. Quando abriu a vaga aqui, abriu a vaga em portuguesa, não teve problema nenhum. Eu realmente me sinto muito à vontade nessa disciplina. Às vezes, as pessoas estranham, mas como? Não sei o quê. Por quê? Porque aí entra a segunda área, que eu atuei longo tempo, e agora atuo mais na pós-graduação, que eu diria que é a literatura, a teoria da literatura. Na PUC, eu trabalhei muito tempo nessa grande área da teoria da literatura e a comparada. Então, aí trabalhei primeiro com questões do estruturalismo, depois questões da estética da recepção. E hoje, eu diria assim, uma coisa meio mesclada, de estudos culturais, com estudos pós, qualquer coisa. Por que a gente vai se atualizando? A bibliografia anda, as linhas de investigação vão avançando, vão ocupando outras áreas, e a gente não pode ser dogmático, ser ortodoxo. Eu estudei sempre teoria da leitura e não vou sair daqui. Não dá, não dá. Fica muito medíocre, até acho eu. A gente tem tanto livro aí, tanta coisa para estudar. E é sempre mais atraente investigar e avançar em caminhos que você não percorresse. Bom, isso, então, nesses dois campos que têm a ver com atividade docente. E de pesquisa também. E de produção também. Agora, tem aquilo que foi, eu acho que foi uma demanda decorrente das vinculações com o ensino básico, que vem desde a época que eu terminei o curso de graduação. Eu terminei a graduação, fui dar aula no ensino médio, mas também nós tínhamos um pequeno grupo muito interessado em questões de ensino, questões de ensino da literatura. Então, é um lado mais aplicado. A gente estuda, 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 mas tem que ver como é que isso funciona em sala de aula. Eu nunca deixei de trabalhar com isso. Nunca. Nunca. Mas não é uma coisa sobre a qual eu dê aula. Eu quero chamar a atenção sobre esse aspecto. Quer dizer, fizemos, eu falo no plural, porque não fiz sozinha, propostas de ensino, livros mais práticos, aplicados, sozinha ou com colegas, livros de discussão das questões, da leitura na escola. Isso desde o final dos anos 70 até hoje. Tem sempre essa parte mais, vamos dizer assim, que dialoga mais com o professor da escola, ensino médio principalmente, mas também do ensino fundamental. Hoje a gente tem um canal que está voltado justamente a isso, que passamos Migrei para o YouTube, mas não por minha decisão, porque eu nem sei fazer muita coisa. Mas com o grupo Letras na Rede, a gente tem feito muita coisa assim. Hoje mesmo entrou um vídeo sobre a Sofia de Melo Breiner Andresen, que pensando nas leituras obrigatórias para o vestibular. Então isso, a gente não pode perder de vista. Eu acho que a gente dá aula, tem que pensar sobre aquilo que tu faz e divulgar de alguma forma aquilo que a gente faz, se a gente acredita no que faz. não precisa fazer doutrinação nem nada, mas sempre estar próximo, por mais acadêmico, mais aquela pesquisa mais sofisticada que se faça, tem que dialogar com o ensino básico. Isso é fundamental, porque é isso que é a nossa função. Nós somos professores. E aí é que entra a literatura infantil. Literatura infantil também, porque é um campo que também demandava informação, oferecer material para professores. É interessante o seguinte, aí tem uma circunstância histórica, vamos chamar assim, se o Arthur, que aqui é o historiador na sala, me permite. Vocês sabem que nos anos 70, nós tivemos aquela reforma, reforma do ensino, que depois foi substituída pela lei de diretriz e bases, nos anos 70, depois dos anos 90, hoje nós temos a base comum, essa BNC-CEITO, as coisas andaram, foram mudando, tomando outra configuração. Mas, desde esse período, de uma mudança substancial aconteceu, que foi a diretriz no sentido de se trabalhar em sala de aula com livros ajustados ao público escolar. Até 1970 e poucos, circulava um tipo de livro didático com os clássicos da literatura brasileira, aqueles fragmentos de Euclides da Cunha, Machado de Assis, Coelho Neto, essa gente. E isso não tinha nada a ver com o público estudantil, principalmente do ensino fundamental, que era criança, adolescente, no máximo, e que, portanto, não tinha uma leitura adequada. Nos anos 70, com o crescimento da semiologia, a questão dos meios de comunicação de massa, essa questão mudou de figura. Passou a se valorizar justamente essa relação entre o leitor, que está na escola, a formação do leitor, a questão da formação do leitor, e o tipo de livro que circula na escola. Formar leitor com um trecho lá, dizendo que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que está em 90% dos livros didáticos daquele período, não tinha acordo, não funcionava. Então, daí o nosso interesse, ao mesmo tempo, em trabalhar com, chamar assim metodologia de ensino, que é um termo muito ruim, mas passa aqui com todas as ressalvas, e também com identificação de livros que fossem interessantes para a juventude, ou a infância, infância e juventude. Atuamos muito nesse campo, falo no plural de novo, porque tem outras pessoas que trabalharam comigo, na PUC, depois com a Marisa Lajolo, eu escrevi uns livros, quase todos são em parceria com a Marisa Lajolo, e continuamos publicando, continuamos fazendo isso, e é o que explica esse viés, vamos dizer assim, para infantil, que vive altos e baixos no Brasil. Não sei se vocês acompanham, tem horas de muita valorização, muita produção, o governo compra muito livro, aí o governo não compra livro, como aconteceu nos últimos anos, aí o desinteresse diminui, e assim vai. Mas isso é a nossa história, a gente vai, vai, anda, devagar você vai ao longe, anda três casas, volta cinco, avança mais um pouco, e assim vamos. Bom, e a Rio Grandense também foi uma fase, isso sim, foi uma fase, os outros não foi fácil, os outros não, é que havia uma demanda, havia uma preocupação muito grande aqui dos escritores e tal, de reforçar o campo da literatura sul-grandense na crítica e na academia, nos anos 80. Aí eu escrevi esses livros, e teve a fundação da Associação Gaúcha de Escritores, mas o Instituto Estadual do Livro cresceu as suas atividades, teve assim um boom, vamos chamar assim, nesse interesse, teve aí papel de escritores importantes na liderança, o Maciris Clir, a Cisbrasil, esse pessoal brigou muito por esse espaço. É curioso que isso aí depois regrediu, isso caberia examinar, e por isso também não fiz mais literatura no Rio Grande do Sul como livro, como produção. Mas eu acho que tem um campo todo aí para ser desbravado, não por mim, porque já encerrei essa etapa, mas realmente vale a pena pensar historicamente o Rio Grande do Sul, não que seja diferente das outras partes do país, isso aí é coisa de gaúcho. Mas porque tem uma literatura forte, e uma coisa está comprovada, quanto mais próximo o escritor do seu público, mais força a literatura tem. Então, continua o caminho aí para vocês, se quiserem levar adiante. Se quiserem, tem uma fase também de literatura rio-grandense, e fica o convite. É, fica o convite. Havia essa disciplina, em algumas faculdades tinham essa disciplina. Aqui nunca teve, mas a literatura infantil aqui também não é uma disciplina independente. De vez em quando, algum professor oferece, agora parece que a última foi a Rejânia, e veio a pandemia, e acho que não me deu para oferecer de novo. E é uma lacuna enorme, eu acho que todos os alunos se ressentem, porque quando abre a disciplina vem aquele monte de inscritos. Eu não quero dar, porque é muita gente. Não, ela está vinculada à brasileira, é por isso. Mas a gente tem ótimos escritores aqui também. É toda encomenda de matrícula, eu vou ver se abriu literatura infantil juvenil. Nunca encontrei a Bers. Vocês têm que pressionar com grade, gente. Impressionar. Porque realmente é uma falta. Isso de dizer, não, mas se estuda Machado de Assis e Mar de Andrade vai saber lidar com literatura para criança, não é bem assim. É bem assim. Peculiaridades. Mas não me convida para dar isso. Isso eu nunca dei aula. Eu só escrevo. E o que a senhora acha que tem de mais interessante na área atualmente? Na área muito ampla, a gente sabe que tem várias áreas dentro da literatura, mas onde o olhar está focado? Pois eu acho que uma coisa interessante é nos estudos literários, eu falo dos estudos, a área eu estou me referindo aos estudos literários. Já vamos aplanar aí um pouco. É o seguinte, é que... Vamos assim, uma série de movimentos que apareceram na nossa sociedade, tipo assim, movimento negro, movimento LGTBQIA+. LGBTQIA+. Desculpe, desculpe. Muita letrinha, já aumentou o número de letras. A questão das mulheres, etc. Abriram linhas de investigações no campo cultural que não tinham suficiente força, não tinham muito espaço. Isso é uma coisa muito impressionante, por duas razões. Primeiro, porque até um certo tempo, até, vamos dizer assim, uns 20 anos atrás, se interpretava a sociedade desde a questão da luta de classes. Tinha um foco marxista muito forte. Então, a questão se dava em termos de grupos no poder que representavam a classe dominante do ponto de vista econômico e os grupos, vamos chamar assim, que trabalhavam, dos trabalhadores, que sustentavam aquele sistema, mas eram dependentes porque não tinham força política. Sempre se interpretou isso por muitas e muitas décadas. Daí nasceu e cresceu a sociologia da literatura. A sociologia da literatura, que tem muita presença nos estudos literários no Brasil, nos anos 70, 80 e tal, vão ser predominantes. Vão pensar justamente a literatura desde esse foco da luta de classes. Romance social, romance da década de 30, essa coisa toda. Esse projeto tomou outra configuração. Não é que a luta entre dominantes e dominados, classe trabalhadora e donos dos meios de produção tenha perdido a importância. Não. Aí a gente não pode cair nessa conversa. Mas, ao mesmo tempo, como a sociedade é pluralista, multicultural, blá, 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 também aparecem essas outras questões que são igualmente polêmicas, que, vamos dizer assim, requerem reconhecimento e que têm uma produção específica. Eu não posso entender a questão do movimento negro exclusivamente pelos paradigmas marxistas. Os próprios movimentos negros reconhecem isso. Tem um material do Joel Rufino dos Santos, um grande escritor, faleceu há pouco tempo, um escritor negro. Ele mesmo disse, não, eu pensava a questão do negro a partir da luta de classes, porque ele tem uma formação marxista muito forte. Ele vai até os anos 80, 90, pensando assim, de repente ele se dá conta, mas não é só isso, isso não explica tudo. E até foi ele que criou a Fundação Palmares, ele teve uma militância muito grande, e assim por diante. Então, eu acho que isso abriu também no campo dos estudos literários uma enorme vertente de pesquisa, reivindicando, inclusive, a voz, a ação dos autores e autoras que estavam fora de circulação ou vieram se manifestar. Fora de circulação, eu digo assim, Maria Firmina dos Reis, que ninguém conhecia, mas é uma autora afro-brasileira, de 1860, teve lá uma atuação importante, ela era ignorada. Aí ela entra porque o olhar muda, o olhar muda, e aí você vai identificar outros sujeitos. E esse é o campo que me parece mais vivo hoje nos estudos literários, ou seja, na área, não é o único, tem muita outra coisa, mas é o que me parece mais interessante. A gente viu no começo que a senhora se formou na graduação pela URGS, e aí atuou em outras instituições de ensino, e aí voltou para a URGS como professora agora. Eu queria que a senhora falasse um pouco como foi a experiência de voltar como professora para a universidade. Ah, foi muito bom, nossa, foi muito bom, porque eu fiz a graduação aqui, depois não deu para continuar, até porque perdi contato com os professores, com quem? A minha turma foi toda, foi toda para o Beleléu. Então não tinha muito de me firmar. É, saiu o Dionísio, saiu o Rit, saiu a Glória, saiu esse pessoal todo. Então não tinha muito amparo. Aí fui para o exterior, voltei a PUC, logo me convidou para trabalhar lá. E era um ambiente muito bom, foi muito bom trabalhar na PUC, trabalhei 30 anos, vocês vejam. Até o jovem Gabriel aqui foi nosso aluno lá. Enfim, mas, aí lá pelas tantas, a PUC não me queria mais, achou que eu já tinha passado o ponto, então me deu a porta da rua. E lá fui eu, mas eu fui aí acolhida, como eu nunca esperava. Aqui realmente, imediatamente, para o Sr. Sérgio, para a Sra. Jane, o Ficha, tudo, não, vem, vem, vem. E aí eu vim, e realmente me sinto aqui muito bem. Vocês são muito bons alunos, gente. Vocês são alunos, nossa senhora, eu acho que eu nunca tive aluno tão bom na minha vida. Então, isso também é muito importante. A gente ter alunos que são inteligentes, são criativos, são dinâmicos. Olha, é especial, gente. É especial mesmo. Faz muito bem dar aula. Obrigada, PUC. Queria deixar, eu agradeço também. E agora, é quase uma pergunta, quase meio fofoca, assim. A gente queria saber se algum professor do IEL foi seu colega ou aluno. Hoje? Hoje? Isso. Bom, gente, todos os que foram meus colegas e vieram trabalhar aqui já se aposentaram. Eu não me aposentei porque eu passei um período lá na PUC, e aí o esquema funciona diferente. A gente não se aposenta como servidor público. Então, alguns colegas meus foram professores, Ana Marisa, Filipe Osk, o Paulo Gic, eu não estou me lembrando todos, mas a Sara, a Sara ali, que está na foto ao lado do... Foi minha colega, nós éramos da mesa patotinha. Então, vários atuaram aqui, ficaram, ou depois fizeram concurso, mas estão todos aposentados. Ah, mas o Sérgio foi meu colega. Não foi o tempo todo, mas foi meu colega. Mas o Sérgio, ele se aposentou também. Ele se aposentou ano passado, esse ano. Foi o que resistiu mais tempo, porque ele se aposentou agora na compulsória, os outros por tempo de serviço. De fato, alguns até muito prematuramente, depois ia mudar o regime de aposentadoria. Isso foi o tempo do Fernando Henrique, e aí eles se aposentaram. Ex-alunos, eu acho que tem... Ex-alunos e ex-orientando. Acho que é o Sanseverino, foi meu orientando. Mas eu teria que passar em revista, não me lembro, não quero fazer uma injustiça. E tem vários que foram alunos lá da PUC, na época que eu coordenei o PPG. Cito aqui o Gabriel. O Sérgio Minuzi foi meu colega na PUC, depois ele veio para cá, então vale como colega. Deixa eu ver o que mais. É que a gente... O corpo docente aqui é muito grande. Eu estou olhando as fotinhos, mas dali as fotinhos é só a Sara mesmo, Sara Viola Rodrigues. Mas eu fico devendo. Eu acho que deve ter mais gente. Agora, colega mesmo, sala de aula, eu acho que são os que eu citei, e o Sérgio, que foi meu colega em algumas disciplinas. É curioso, o Antônio Wolfeld, por exemplo, que está na PUC e até hoje ele está na ativa, porque ele não é servidor público. Aí a gente tem que trabalhar até não aguentar mais. E a gente gostaria de saber se teve algum professor que serviu de inspiração. Aqui? Na URGS ou no mundo? Ou no mundo, pode ser no geral. Não, aí tem vários. Eu sempre lembro com muito carinho do professor Dionísio de Oliveira Toledo, que foi meu professor de teoria da literatura, ele deu muita força para o nosso grupo. O Flávio Oleiro Chaves, que foi professor aqui, mas também já se aposentou. Acho que seriam os dois mais significativos aqui. Os meus orientadores no doutorado e no pós-doutorado, também os supervisores, no caso, também foram muito inspiradores. O meu orientador na Alemanha, o Arnold Rote, até o Félix conheceu ele, porque o Félix fez... O Félix, vocês conhecem o espanhol, ele fez doutorado lá no mesmo seminário que eu. E ele ensinou justamente essa coisa do diálogo em sala de aula. Ele e o Dionísio foram muito importantes por causa disso, nessa coisa dialógica, da aula conversando com os alunos. Então foram os mais inspiradores, sem dúvida. E agora, um livro que o aluno de letras não pode sair do curso sem ler. Não é nenhum livro meu, viu? Olha, sem... Bom, eu acho que a gente podia fazer a lista daqueles que o aluno de letras devia entrar já tendo lido, em primeiro lugar. Tipo assim, Memórias Póximas de Brascubas e Grande Sertão Veredas, Saramago. Eu diria isso. Agora, depois, eu acho que aí fica a critério de cada um. Mas, sem dúvida, tem algumas leituras que são fundamentais para a gente começar. Eu falo de literatura. Eu acho que na linguística, por exemplo, ao final, teria que ter lido Bakhtin, mas aí não é livro de ficção. Bakhtin tem que ler, tem que ler. Antônio Cândido, esses autores têm que ler, mas não é livro de literatura. Autores que eu recomendaria, claro, Érico Veríssimo, até porque é o Érico. Saramago, porque é do meu coração. Fernando Pessoa, que eu acho que também dou aula e espero que... Acho que a Amanda fez esses cursos todos, o Arthur, alguma coisa. E dos portugueses, Clarice. Vamos aos canônicos. A gente não escapa dos canônicos. Mas vamos ficar aqui, por isso, senão não ia ter fim. Vamos ter lobado. Teria algum livro de não ficção que a senhora recomendaria? Bom, eu recomendei aqui o Bakhtin, recomendo o Antônio Cândido, até porque eles escrevem muito bem. Às vezes não são lá muito bem traduzidos, que é o caso do Bakhtin. Às vezes as traduções estorcem um pouco. Aí tem o nosso, também, Walter Benjamin. Entre os brasileiros, sem dúvida, o Cândido. Acho que a formação é um livro que faz parte da vida da gente. Tem que fazer literatura, tem que fazer letras. Se eu me lembrar algum mais, eu falo. Eu não ensaiei as respostas. Eu devia ter trazido cola, né? Ela me passou as perguntas, mas eu não trouxe a cola. A gente vai se encaminhando já para a última pergunta, pelo menos que a gente tem aqui. Essa é a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados no Conversas com Letristas, que é um conselho para alguém que é bicho da letras. Que é bicho da letras. Bom, primeiro, eu acho assim, primeiro, avaliar se realmente escolheu letras porque queria. Isso é fundamental. Isso vale para qualquer coisa, né? A pessoa faz aquele curso, mas é mesmo isso que eu queria. E, segundo, tem que gostar do seu objeto, né? Gostar de estudar língua e literatura, porque, senão, está no lugar errado. E, mais importante, tem que gostar de dar aula, gente. Eu acho que é muito... Não precisa saber dar aula. Ninguém sabe dar aula. A gente vai aprendendo, tem 100 anos e ainda está aprendendo. Mas tem que gostar dessa conviv... Saber dar aula significa ter essa convivência humana, né? E isso ninguém tira da gente, que é professor. Mas tem que gostar. Tem que gostar. Tem gente que não gosta, não se sente bem enquanto as pessoas. Então, não faz letras. Não é o lugar. Faz biologia. E um conselho para um formando de letras? Eu acho que são os mesmos, principalmente esse, né? Se o formando é um licenciado, que tem dois tipos, né? Pode ser o bacharel. O bacharel tem que gostar do seu objeto. Os bachareis, em geral, vão para a tradução, né? Que é uma área fascinante. Maravilha. Então, tem que gostar de dominar bem a língua em que pretende fazer tradução. Acho que é muito bom. Muito bom. Enriquece muito, inclusive, a pessoa. E, se faz licenciatura, tem que gostar de dar aula. Não se preocupe assim, ah, gosto de criança, não gosto de criança, gosto de adulto. Isso é irrelevante. Tem que gostar mesmo desse contato humano. sem ele, não existe o professor, né? Às vezes, a gente vai, chega cansado para dar aula, mas aí tem aquele app ali durante a própria aula, porque é muito estimulante. E questionem sempre, né? Questionem. Deus doido. O professor falou demais, cortem ele. Eu procuro aqui, vocês veem que eu estou dando respostas muito longas por causa do meu próprio conselho. Sim. Mas, então, é isso que a gente tinha. Queria agradecer a presença novamente por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal, eu acho, escutar um pouco. Não sei se a gente vai abrir para perguntas. Acho que a gente tem tempo, né? Obrigado. Bom, agradeço a atenção de vocês. Não bati palmas junto, porque tenho esse cacetete aqui no pepão. Mas, senão, também, vocês foram muito atentos. Então, se quiserem saber, desde que não seja nada escabroso, estou aberta a questões. Também, se não quiserem, não vou me ofender. Não penso. Tenho aqui um microfone, né? Porque tem que gravar. Ela chamou atenção ali. Isso. Entra para... Muda para a eternidade. É se eu... Aproveitar. O que é daí, Arthur? A gente estava conversando antes até sobre a disciplina de Saramago e tal, né? Que foi a primeira cadeira que eu fiz aqui na Letras. Então, eu gostei muito dela a ponto de vir para Letras. Mas eu queria saber como foi institucionalizar essa disciplina? Como foi surgindo essa demanda específica por um autor? Porque são bem poucas disciplinas que a gente tem que tem um autor no título e que são oferecidas com frequência, assim. Pois é. Quando eu comecei a trabalhar aqui, já tinha disciplina. São duas disciplinas que estavam no catálogo e não eram oferecidas que eu procurei oferecer. Uma foi estudos de Saramago. E havia... O Saramago já tinha ganho o prêmio Nobel. E eu acho que essa foi a causa de ter essa referência. E... Então, nessa primeira... Eu digo que tinha uma demanda reprimida porque a turma tinha quase 70 pessoas. Era uma turma imensa. é igual aquelas disciplinas de literatura africana e língua portuguesa. Agora, não sei se é bem assim, mas era... Havia uma demanda, quem dá é a professora Jane, e o pessoal vem. E isso, para mim, é muito sintomático de que os alunos querem coisas que saiam fora do modelo convencional de estudar literatura, história da literatura, um atrás do outro, coisas... Eu não sou contra estudar obras do passado. Até gosto. mas eu acho que a gente não pode abrir mão de estudar aquilo que está assim na boca do povo em matéria de literatura. Está sendo feito. E é o caso, portanto, do Saramago ou da Africanas. E a outra é a literatura feminina portuguesa. A gente falou da literatura infantil. Uma coisa que eu acho que faz falta, e na área da portuguesa a gente tentou suprir, é isso de conhecer uma literatura a partir das autoras. até porque se você fizer um levantamento a predominância de autores sobre as autoras é assustador. Assustador, parece que é aquela piadinha. As mulheres não têm literatura feminina porque não havia mulheres no passado. É uma piadinha. Dá para saber quem é uma piadinha. Mas é muito sintomática disso. Então, o Saramago entra por causa disso. E aí foi ficando no catálogo. E a propósito disso, ontem eu estava conversando com uma orientanda minha que estuda esses projetos de cotutela, ela estuda na Universidade do Porto e ela diz que quando ela comenta com os portugueses lá do Universidade do Porto que aqui nós temos uma disciplina chamada de estudos pessoanos e outra de estudos de Saramago, eles ficam abobados. Como que pode dar isso como uma disciplina? Quer dizer, eles têm que dar camões, essa de querose, aquelas coisas clássicas que são importantes, mas não admitem algo que tenha menos de 100 anos. Em termos de... Até aí o Fernando Pessoa já poderia entrar, mas mesmo assim não entra no catálogo deles como uma disciplina independente. Isso é assustador. Eu achei que quando ela me disse que eu não acredito. Mas é, realmente é. Então, nesse ponto, a gente está fazendo um trabalho, e não é só aqui, não é uma peculiaridade aqui do nosso programa, do nosso curso, mas é uma tendência do brasileiro a estar mais atento às coisas que estão acontecendo. Então, é importante que ela fique, continue ali. Nós temos, aliás, na portuguesa, algumas disciplinas muito interessantes, acho eu. Eu trabalho essa, trabalho a feminina, a Jane da Africanas, a Ana da literatura colonial, pós-colonial. Também é um recorte interessante, literatura oral, tudo isso numa acepção mais convencional de literatura não entra, e é uma perda, acho eu, quando não acontece. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta que talvez seja meio boba, mas eu acho que seria interessante de ouvir da senhora a resposta, com toda a experiência que a senhora tem, com tudo que a senhora passou, por que ensinar literatura? Essa pergunta não é boba nada. como a senhora se manteve focada nisso depois de tantas coisas? Como que... O mais básico, por que ensinar literatura? Bom, primeiro, porque eu gosto. Eu gosto, realmente, é um vício desde criancinha, de gostar de ler, de gostar de ler. Mas eu acho que a literatura, não é só literatura, o livro impresso, o texto de ficção, mas a ficção, a fantasia é um elemento fundamental na vida das pessoas. Nós vivemos uma sociedade muito do racionalismo, do pragmatismo, de uma coisa assim, parece que você só tem que te orientar pela razão e não pela tua fantasia. E a fantasia, ela preenche muitas lacunas na vida da pessoa. Coisas que você desconhece, coisas que você não tem acesso, você complementa pela fantasia. Você imagina isso. E tanto que a humanidade tem um imaginário mais rico que a própria linguagem oral. e até o sonho. O sonho é uma forma de fantasia que você elabora os seus problemas. E a literatura e as manifestações da linguagem que se dão por meio da ficção, pode ser o sonho, a anedota, o mito, a piada, ou a literatura, ela te dá acesso a isso. Então, uma coisa é por que eu ensino literatura? Realmente, eu gosto. Eu gosto e sinto muito prazer. Então, é uma satisfação para mim. a vida tem tantos problemas, mas esse problema eu não tenho. Segundo, porque é importante conhecer obras de ficção, ter acesso à ficção. Às vezes, a gente pensa assim, camadas da população que por um problema de fome, de exclusão, de várias... Não tem acesso a esse mundo. Isso é de uma maldade muito grande. porque elas ficam privadas de uma forma de conhecer a realidade. A si mesmos, inclusive. Então, não é uma pergunta boba, não. Eu acho que tu é o dedo na ferida mesmo. Esse é o problema. Oi, eu sou o Lucas. Prazer, Lucas. Prazer. eu queria incomodar um pouco mais naquele negócio das recomendações de livros e de autores e autoras. Tu recomendou algumas coisas do Cânion, mas eu queria saber se tu tem uma ou duas ou três recomendações de livros ou autores ou autoras, que a galera vai ter que anotar no celular aqui pra gente pesquisar depois, porque é o tipo de coisa que a gente não escuta geralmente, algo que tu especificamente gosta muito, particularmente, e não é tão abrangente. Não circula tanto. Exatamente, pra estar no currículo. Pois é. Eu não vou sair muito do conhecido, porque também não vou tirar do bolsinho. Ah, isso só eu li, ninguém leu. Mas autores que começam agora a ser estudados e são muito importantes. Então, vou começar com a Conceição Evaristo. que é uma escritora maravilhosa, que é estudada em alguns programas de pós-graduação, mas que dificilmente se estuda em sala de aula e está aí militando, escrevendo e atuando. Eu gosto, por exemplo, do Rui Castro. Acho que é um ótimo escritor divertido, muito crítico, muito bom e que também é acessível. Está aí na internet, está na... está em coisas publicadas, deixa eu ver um nome de um poeta, poeta também tem tantos, agora premiaram a... já faz mais uns dois ou três anos, mas é uma autora portuguesa também excelente, a Jaimília Pereira de Almeida. Tem um livro chamado... Até trabalhei em um outro semestre com o pessoal da pós-graduação, que se chama Luanda, Lisboa, Paraíso. É um romance de uma família angolana que tem que vir para Lisboa. Então, se acha português, eles são africanos, negros, mas tem a identidade portuguesa, os portugueses, como acontece também com o pessoal das Índias Ocidentais e coisas assim em relação à Inglaterra, e não tem nenhum espaço na sociedade portuguesa. É um livro muito bem escrito. Olha, seria a minha recomendação number one, digamos assim. Foi publicado pela Todavia, se não me engano, é um livro que ganhou o prêmio Oceanos. É muito bom, comovente. É um livro que eu acho que é muito importante um livro ser bem escrito e que mexa com os seus sentimentos, seja revolta, seja tristeza, mas de alguma forma mexa com os seus sentimentos. Serve esse? Quer mais? Qual é o nome de novo? Luanda, Lisboa, Paraíso. Aliás, tem outras coisas da 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 Português no Brasil, desculpa, ela escreve em português, de Amília Pereira de Almeida, que é, tem esse que eu citei, que está pela Todavia. Ela tem um livro pela Companhia das Letras, mas escapou o nome agora, e tem uma outra, um outro livro que se chama Cabelos, também. Esse cabelo, viu? O pessoal sabe mais que eu. E muito boa, muito boa. Se tu ler, tu vai gostar. Esse tu vai gostar. Conceição, talvez vocês já leram. Já manjado. E se tu tiver alguma recomendação para fazer especificamente de um autor ou autora de literatura infantil, que não seja Ana Maria Machado, nem o Zé Aldo, nem o... O Joel Rofino dos Santos, não vale? Vale. Vale? Tá, esse já faleceu, e é muito bom. Tem o Léo Cunha, muito bom. Tem... E vocês devem ter lido na infância também, como é o Pedro Pedro Bandeira. Claro, o Pedro Bandeira está na ativa, mas vocês acho que leram ainda a turma dos... Joel... Já citei, eu ia citar o João Carlos Marinho, também já faleceu, mas eu estou citando a turma dos anos 90. O Léo está ativo, agora aqui tem em Porto Alegre o Caio Ritter, Celso Sisto. Ah, Lígia Bojunga Nunes, claro que... Essa até é anterior à Ana Maria. Bom, eu agradeço, só tenho o que agradecer e lembrar. Muito bom, esse contato com vocês, essa lembrança vai ficar sempre. Então, muito obrigada, obrigada a Brenda, que conheceu. Não sei se você quer o microfone. Não. Não? Tá, porque... tchau, tchau. Obrigado.